E a gente volta a falar sobre a Covid-19. A pandemia já reflete no número de casos nas cidades pequenas aqui da nossa região. Exemplo de São Luís do Paraitinga, que vive o maior pico da doença, com um avanço de 25% na contaminação por coronavírus, apenas nesta primeira quinzena do ano. E sem leitos de UTI no município, os pacientes mais graves precisam ser encaminhados para a Taubaté, que também, como a gente mostrou, está com capacidade total de ocupação nos hospitais. Em São Luís do Paraitinga, a tranquilidade típica do município dá lugar à preocupação. O crescente número de casos da Covid-19 coloca a população da cidade em alerta. Muita gente, como Edilaine, por exemplo, precisou mudar a rotina, com medo de contaminar a família com o vírus. A gente tem uma preocupação, sim, principalmente em relação à rotina das crianças, com a volta às aulas, segundo as últimas notícias, o governador tem falado sobre isso. A gente tem, sim, uma preocupação à espera da vacina para tornar tudo mais seguro. Eu fico um pouco preocupada com toda essa confusão que está havendo no mundo, mas a gente está fazendo o que pode, né? Mas, apesar dos cuidados adotados por muitos moradores, ainda falta consciência da população que ignora o uso de máscara e tem obrigatório na prevenção ao contágio do vírus. Eu acabei de presenciar, em poucos minutos, aqui no Calçadão de Cidade, umas seis, sete pessoas, sabe, passando sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Para mim, o pessoal não está muito preocupado, não, cara, porque vejo várias pessoas sem máscara, não está tomando as precauções. E esse comportamento reflete nos números. Só nas duas primeiras semanas do mês, o município confirmou 49 pacientes com covid-19, o que representa 25% do total de infectados na cidade, o maior pico de diagnósticos positivos registrado desde o início da pandemia. Hoje, São Luís do Paraitinga já soma mais de 200 casos confirmados de coronavírus. As pessoas não estão respeitando o isolamento como deveriam de fazê-lo, né, está relaxando e também por conta das festas de final de ano. Muitas pessoas se aglomeraram, né, se confraternizaram e também realizaram viagens, se isto teve um reflexo agora. Além dos moradores, esse aumento do número de casos da covid-19 aqui na cidade também preocupa a prefeitura. Isso porque São Luís não tem leitos de UTI, ou seja, quando um caso evolui para o estado grave, o paciente precisa ser transferido para uma cidade vizinha. Nós temos sete leitos clínicos para acolher no primeiro momento o paciente, se necessário uma transferência para a realização de uma tomografia ou mesmo da internação, de uma UTI, nós vamos para Taubaté. É a primeira referência nossa, tanto o hospital municipal de Taubaté quanto o hospital regional. Para que a cidade registre uma desaceleração nos casos, é preciso conscientização da população. Nós temos que respeitar, temos que tomar cuidado porque não é fácil não. E olha, a prefeitura de Jacareí informou que as aulas na rede municipal vão ser retomadas a partir do dia 8 de fevereiro, mas por enquanto, ainda de forma remota. O retorno presencial mesmo, segundo o município, acontece em março, mas só se a cidade estiver na fase amarela do Plano São Paulo e os profissionais de educação imunizados contra a Covid-19. E agora a gente fala sobre a Ford porque até o dia 18 de fevereiro, os representantes da empresa seguem em um plano de negociações diárias com os sindicatos metalúrgicos. Segundo a categoria, a montadora confirmou sim que pretende fabricar peças por mais quatro semanas e entre 200 e 230 empregados serão mantidos neste período para a produção. Segundo ainda o sindicato, a empresa afirmou que 60 pessoas vão ficar por cerca de três meses para fazer todo o desligamento necessário nos procedimentos finais. Atualmente trabalham 765 empregados na fábrica de Taubaté. De volta a conferir o tempo na nossa região, a gente vê imagens aí da chegada pela Tamoios em Caraguatatuba. O sol sim aparece na cidade, mas entra em nuvens. O tempo está abafado por lá, como a gente pode ver, 30 graus, o termômetro está registrando. Situação que deve permanecer pelo menos até sábado. O intervalo é rápido, a gente volta já.